Vou jogando bem gostosinho, sentando Começar de jeito cego, MC Dani, ei, não confundam, não vou não Tô lendo um bom rado, é o pai, a mané Tá espalhando que me ama e que não vive sem mim Me olhando bem safada na intenção de seduzir Tá me querendo de um jeito porra que eu nunca vi O meu pau também te ama, então vamos fazer assim O meu pau também te ama, então vamos fazer Vou jogando bem gostosinho, sentando no macetinho Vou jogando bem gostosinho Vou jogando a bunda nele Jogando, 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 bunda nele Rebola bem gostosinho Gostosinho, gostosinho, gostosinho Vou jogando a bunda nele Rebola bem gostosinho Ixi, tá gamadinha, né? A JP que achou o belga É o pai, a mané Noquenta Music Os melhores lançamentos Tá espalhando que me ama e que não vive sem mim Me olhando bem safada na intenção de seduzir Tá me querendo de um jeito porra que eu nunca vi O meu pau também te ama, então vamos fazer assim O meu pau também te ama, então vamos fazer Foi jogando bem gostosinho, sentando no macete Foi jogando a bunda nele, sentando bem gostosinho Foi jogando bem gostosinho, sentando no macete Foi jogando a bunda nele, sentando bem gostosinho Jogando bunda nele, bunda nele, bunda nele Jogando bunda nele, rebola bem gostosinho Gostosinho, gostosinho, gostosinho Foi jogando a bunda nele, rebola bem gostosinho Foi jogando bem gostosinho A JP que achou o belga É o pai, a mané Esse é o canal Louqueta Music Tipo Megacena, acumulando milhões